Bem, agora vamos falar de limites laterais. Então, na última apresentação, a gente viu esse exemplo. Então, seja g de x igual o módulo de x sobre x, e a gente estimava o limite de g de x com x tendendo a zero. Então, a gente viu que a gente podia reescrever essa função como em duas partes, e a gente tinha esse gráfico. Então, o que acontecia? Quando eu vinha pelos positivos, a minha função tinha um limite, que era 1. Quando eu ia pelos negativos, a minha função tinha outro limite, que era menos 1. Isso implicava que eu não tinha limite. Então, vamos ver um pouco sobre isso de uma forma um pouco mais geral. Então, seja aqui, eu tenho uma função arbitrária qualquer, f de x, ela vai até um certo ponto ali. Aí, eu pulo ela e ela começa em outro lugar. Veja que, em x igual a a, a função não assume os valores, o valor que eu chamo de L menos. Ela tem para f de a, o valor dela é L mais. Tá bom? Então, veja o seguinte, conforme eu me aproximo de A pelos positivos, o que acontece? Eu chego em L positivo. Conforme eu me aproximo de A pelos negativos, eu chego em um valor L menos. Tá bom? Aqui eu quero fazer uma observação que, veja bem, no exemplo anterior, a gente tinha o quê? x tendendo a 0 pelos positivos. Isso era uma coisa um pouquinho mais clara, né? Eu tinha também x tendendo a 0 pelos negativos. Tudo que está do lado esquerdo de 0 é negativo, então não tem muito problema. Tudo que está do lado direito de 0 é positivo. Então, isso é meio claro. Aqui, a gente acaba confundindo um pouco, tá? Mas, veja, tudo que está vindo do lado direito de A, eu falo A pelos positivos. Tudo que está vindo do lado esquerdo de A, A pelos negativos. Ou, se preferir, quando eu faço x tendendo a A pelos positivos, quer dizer que eu estou tendendo a A por valores de x maiores do que A. Por outro lado, se eu tendo pelos negativos, eu estou tendendo a A por valores de x menores do que A. Então, se eu, vindo pelos positivos, chego em um limite diferente do que vindo pelos negativos, o que vai acontecer? O limite da minha função não existe. Então, a gente pode definir o seguinte, o limite da função existe se e somente se os limites laterais forem iguais. Ou seja, o limite de f de x com x tendendo a A vai ser igual a L, se e somente se o limite de f de x com x tendendo a A pelos positivos for igual a L. E os limites de f de x com x tendendo a A pelos negativos também for igual a L. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente meio que já viu um pouco no vídeo passado. Mas é bom a gente definir e formalizar um pouquinho melhor. Tá certo? Então, vamos para um exemplo aqui. Então, seja f de x, essa função em partes. Então, eu tenho 3x menos 5, se o x for menor do que 2. E 2x menos uma constante, se x é maior ou igual a 2. Então, eu preciso calcular o valor de c para que o limite de f de x existe quando x tende a 2. Então, o que vai acontecer? Para existir esse limite, eu tenho que ir até 2 pelos negativos e 2 pelos positivos. E esses dois limites têm que ser iguais, certo? Então, basicamente, eu tenho o limite de 3x menos 5 com x tendendo a 2 pelos negativos, que é a primeira parte da minha função. Isso tem que ser igual ao limite de 2 tendendo a 2... limite de 2x menos uma constante com x tendendo a 2 pelos positivos. Então, eu tenho que calcular esses dois limites e igualar. Então, o limite de 2x menos constante tendendo aos positivos, se a gente vai fazendo aquelas continhas, vai ser 4 menos a constante. Agora, o meu outro limite vai ser igual a 1. Então, eu vou igualar os dois limites e aí eu vou obter que 4 menos c é igual a 1, então, c é igual a 3. Então, se eu substituir 3 no lugar da constante, eu vou ter um limite que existe. Caso contrário, qualquer outro valor, o limite dessa função não vai existir. Perfeito? Então, aí é um conceito bem simplesinho. E no próximo vídeo a gente fala sobre limites infinitos. Tá bom? Até lá!